1 Timóteo 1, 12 a 17, a palavra do Senhor diz, É digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Deus querido, nós queremos fechar este ano pedindo ao Senhor uma palavra que motive a igreja, que encha o coração do teu povo da gratidão e do fervor que é necessário para que uma igreja ande na tua presença. Queremos ser gratos a ti por tudo o que vivemos juntos este ano como igreja aqui na Mosaico. E queremos ser gratos a ti pela perspectiva daquilo que podemos vislumbrar com a chegada do novo pastor, do nosso irmão Reveiro de Filipe. Mas principalmente nós queremos ser gratos porque sabemos que acima de tudo e de todos, ou de qualquer instituição, ou até mesmo de qualquer homem, quem cuida da tua igreja é o Senhor mesmo, com a tua graça fiel, com a tua misericórdia bondosa e com a sua presença que nunca falta para cada um de nós. Por isso queremos pedir que a luz do teu Espírito venha sobre nós para iluminar as nossas mentes e o nosso entendimento da tua palavra a fim de que ela caia no nosso coração como a semente que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 nas nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém Senhor Deus. Eu queria expor, de uma forma, vou tentar ser mais rápido hoje, esse texto de 1 Timóteo, que não é nenhum sermão inédito que eu estou trazendo para a igreja. Os irmãos que estiveram lá na primeira igreja no tempo que eu pastorei por lá e que frequentaram a igreja assiduamente assistiram eu pregar nesse texto pelo menos umas duas vezes no púlpito da igreja pela manhã e à noite aos domingos. E quem tem coragem de às vezes me ver pregando pela internet, ultimamente eu tenho pregado muito nesse texto por quase todas as igrejas por onde eu tenho passado. E eu queria levantar uma pergunta para a Igreja Mosaico nessa noite, que eu acho que esse texto responde para nós de uma forma magistral. A pergunta é a seguinte, o que é que pode manter vivo o fervor de uma igreja? O que é que pode manter vivo o fervor evangelístico de uma igreja? E a resposta que o apóstolo Paulo dá para nós ao narrar aqui o seu testemunho pessoal de conversão é a gratidão, a gratidão pela obra do Evangelho de Cristo nas nossas vidas. E ele o faz recordando aqui a experiência passada dele sem Jesus, depois a experiência presente dele com o Senhor Jesus, e as perspectivas que ele tem quanto a Jesus no futuro ele vai compartilhar com Timóteo lá na segunda carta, quando ele terminar o seu testemunho pessoal para Timóteo. Paulo escreve essa carta como alguém que já trabalhou no ministério por mais de 30 anos, que já percebeu que o seu ministério está chegando ao fim, ele está preso, está em Roma, vai ser apresentado perante o próprio imperador César, que nessa época era Nero, para ser arguido e ser ouvido a respeito das acusações de Cristo. Quem já leu o segundo Timóteo, vai perceber que Paulo não vai se dar muito bem nesse testemunho dele. No entanto, foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem lhe falou lá em Atos 23, quando ele deu esse testemunho perante o Sinédrio, e o Sinédrio entrou em alvoroço por causa da palavra da ressurreição dos mortos. Paulo, preso na prisão à noite, sozinho, ele recebe a visita de Jesus, Atos 23, que diz para ele o seguinte, tenha coragem, tudo o que você disse para os sacerdotes, os escribas, os fariseus, presentes no Sinédrio, aqueles 70 homens sábios de Israel, você vai repetir letra após letra perante César lá em Roma. E é isso que ele fez, é isso que ele está fazendo, mas ele sabe que a sua carreira está chegando ao fim, e ele então se volta para Timóteo, o qual ele considera o seu herdeiro e continuador da sua obra, de pregação do Evangelho, e o conforta, e o exorta, e o anima a continuar no Evangelho pregando a palavra. O seu propósito é fortalecer o espírito de Timóteo, lembrando dos dons que ele havia recebido, capítulo 4, verso 14, da sua boa confissão cristã, capítulo 6, versículo 12, do bom depósito doutrinário que ele recebeu, como incumbência de manter intacto, capítulo 6, versículo 20, ele escreve com o propósito de orientar Timóteo sobre como deve ser o seu procedimento, como pastor de uma igreja, como a igreja de Éfeso, que a essa altura do campeonato, já está chegando perto de 20 anos de fundação, e que já era uma das igrejas mais importantes da região, e que havia se tornado um centro de distribuição missionária por toda a Ásia, depois do ministério do apóstolo Paulo por ali, que Timóteo vai continuar. E segundo a história da igreja, ele continuou adequadamente e apropriadamente depois do apóstolo Paulo. Então, em 1 Timóteo, Paulo orienta Timóteo sobre como pastorear, como lidar com presbíteros, como lidar com diáconos, como discipliná-los quando isso for necessário, como cuidar de viúvas e órfãos, como lidar com a questão do dinheiro na vida da igreja, todas questões funcionais, porém profundamente doutrinárias para a vida de uma igreja que precisa se expressar na comunidade onde ela está. E terceiro, Paulo dá diretrizes para Timóteo sobre como conduzir o culto, como conduzir a igreja na hora da adoração, e ele faz isso em vários momentos nessa epístola. Porém, ele também adverte a Timóteo das tendências legalistas dentro da igreja, das especulações com respeito à sabedoria, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 6. Ele adverte a Timóteo para que viva uma vida sem manchas diante da sua igreja, capítulo 5, versículo 21, 22, capítulo 4, versículo 2, capítulo 6, 11 a 16. Ele instrui sobre várias áreas da igreja, ele ensina sobre o governo eclesiástico, ele também ensina sobre disciplina e sobre essas questões. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo sabe muito bem quais são os desafios, os obstáculos, as promessas, as glórias e as dificuldades da pregação do Evangelho perante uma sociedade que não crê em Deus. e que se recusa a crer em Deus de boa vontade. Paulo, no parágrafo anterior, ele descreve vários tipos de pessoas que lidava enquanto ele pregava o Evangelho e que ele diz que serão o próprio auditório de Timóteo quando ele estiver pregando. Ele diz, olha, não se promulga a lei para quem é justo, versículo 9 do capítulo 1, mas para os transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Paulo vai dizer algo bem parecido para Tito, dizendo para Tito, no capítulo 1, inclusive, que algumas dessas pessoas, desse tipo de pessoas, vão, inclusive, frequentar a igreja. E vão dar trabalho para quem quer conduzir a igreja no caminho do Senhor para a glória do Seu nome. Agora, o que é interessante é que Paulo diz que pregar o Evangelho para esse tipo de pessoas foi um trabalho que o Deus bendito o encarregou de fazer. E a palavra encarregar, a última palavra do versículo 11, é uma palavra que significa colocar um peso pesado nas suas mãos. Deus encarregou Paulo, Deus colocou um peso pesado nas suas mãos, que é o peso de pregar o Evangelho para todo esse tipo de gente diferente que ele mencionou aqui, dentre os quais Deus salvará, perdoará pecados e trará para dentro da igreja, mudando as suas vidas. E quando nós vemos Paulo dizer que a tarefa é um peso pesado, a nossa primeira atitude seria achar que o que Paulo vai falar a seguir seria alguns conselhos bem sérios a respeito de como lidar com tudo isso. Não, Paulo, dá o seu testemunho pessoal, que é o texto que nós lemos a partir do verso 12. A primeira palavra que aparece depois da palavra peso pesado é sou grato a Deus porque ele me colocou nessa posição. Eu sou grato a Deus porque ele me colocou na posição de pregar esse Evangelho para esse tipo de gente. E ele vai dizer por que ele é grato a Deus. E as razões que Paulo diz pelas quais ele agradece a Deus pela tarefa de pregar o peso pesado de pregar o Evangelho às pessoas, nós podemos resumir em três palavras que ele usa aqui nesse parágrafo que nós lemos. A palavra misericórdia, a palavra graça e a palavra longanimidade. As três palavras aparecem aí no texto, sendo que a palavra misericórdia vai aparecer duas vezes. Paulo diz que a razão por que ele é grato a Deus é porque Deus foi misericordioso para com ele, foi gracioso pessoalmente para com ele e foi longânimo para com ele nas suas próprias dificuldades pessoais de encarar o Evangelho como o Evangelho da graça que salva, porque no passado ele foi um perseguidor daqueles que pregavam o Evangelho. E Paulo então diz eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo faz aqui um resumo em três palavras rápidas de qual foi o caminho que ele trilhou de estar sem o Evangelho para depois se tornar um ministro do Evangelho. Ele diz que Deus o fortaleceu e fortalecer aqui não é fortalecer fisicamente, é fortalecer moralmente. Paulo usa a palavra fortalecer aqui no mesmo ambiente em que ele usou a palavra fracos em Romanos capítulo 5, quando ele diz que Cristo se entregou por nós quando nós éramos fracos. Lá Paulo usa quatro palavras, nós éramos inimigos, fracos, pecadores e rebeldes para com Deus. Então, uma das palavras que ele diz que caracterizava a nossa vida sem Deus em Romanos é fracos, não fracos fisicamente, fracos moralmente. Nós tomamos decisões e depois não cumprimos. Nós mentimos. Nós diluímos e diminuímos as nossas responsabilidades perante Deus para depois justificar as razões porque nós fracassamos para com ele. Isso é ser fraco moralmente. Paulo diz que Deus o pegou nesse estado de fraqueza moral e o fortaleceu. Fortaleceu o seu espírito. Fortaleceu as suas decisões. Fortaleceu a sua vontade. Fortaleceu as suas afeições e as suas inclinações que antes eram inclinações e afeições voltadas para a satisfação pessoal e pecaminosa. Deus o fortaleceu. Depois Deus o considerou fiel. não antes de fortalecê-lo. E por fim, depois de fortalecê-lo e considerá-lo fiel, o designou para o ministério. Em outras palavras, Deus foi buscar Paulo onde ele estava. Na condição em que ele estava. Na situação em que ele estava para que ele pudesse ser ministro do evangelho a pregar o evangelho. Então ele esclarece um pouco mais isso no verso 13. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente diante de Deus. Quem era Paulo antes de conhecer Jesus? Paulo diz eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente. Ele blasfemava o nome de Jesus. Ele xingava Jesus. Ele falava palavras feias a respeito de Jesus. ele denegria o nome de Jesus publicamente. Antes de conhecê-lo pessoalmente. E ele o fazia na maior das boas intenções de achar que estava servindo a Deus. Ele fazia isso religiosamente falando. Ele era blasfemo, ele era perseguidor. quem lê Atos a partir do capítulo 7 depois da morte de Estevão vai encontrar Saulo assolando as igrejas. Invadindo a casa dos cristãos, prendendo-os, amarrando-os e levando-os à força para serem julgados pelo Sinédrio. Como hereges. Então ele perseguia a igreja e ele diz que ele fazia isso com insolência. A insolência é quando eu tenho a coragem de insultar uma pessoa publicamente. Insolente é aquele que quando você vai ter um bate-boca com ele, ele aumenta a voz, ele espera uma plateia e então ele descarrega tudo que ele quer falar de mal contra você. Isso é insolência. insolência é quando você não tem vergonha do que você vai dizer publicamente de mal a respeito de uma pessoa. Paulo diz que quando ele falava mal de Jesus, ele o fazia publicamente e ele o fazia com insolência. Esse é o Paulo que procurava consagrar-se a Deus da melhor forma possível antes de conhecer Jesus. O que mudou essa situação na vida de Paulo? Três palavras. misericórdia, graça e longanimidade. Então ele diz, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo diz que ele era insolente, ele era blasfêmero, ele era perseguidor, ele era fraco no que dizia a respeito a sua vida moral, porque ele não conhecia a Deus e ele era incrédulo, ele não cria em Deus, a mesma situação na qual Deus nos encontrou quando nós fomos convertidos. Sem saber o que era o Evangelho e sem crer no Senhor Jesus. Eu me lembro quando eu era pequeno e a gente voltava todo domingo à noite da casa da minha avó, então nós subíamos na Avenida Tiradentes lá em Anápolis e na Avenida Tiradentes tem duas igrejas de Assembleia de Deus que hoje são imensas, monstruosas, mas que quando eu era criança pequena lá em Anápolis elas já eram grandes mas ainda não eram tão grandes assim. Eu me lembro que um dia na hora que nós passamos perante a Igreja Assembleia de Deus da Madureira aquela que era verde da torre meio alta meu pai olhou para ela e disse eu nunca vou entrar numa igreja de crente. E eu ouvi aquilo e quando eu passei a pé na frente daquela mesma igreja com os meus colegas de escola eu disse eu nunca vou entrar numa igreja de crente. Passou uns dias o diretor o pai da diretora o sogro da diretora da nossa escola faleceu e ele era pastor daquela igreja. Então nós fomos dispensados mais cedo com um pedido encarecido da diretora dona Cotinha de que a gente fosse lá no sepultamento do sogro dela. Então eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez para ver o sepultamento de um pastor. E aí o pregador disse que estava cheio de alunos de escola lá na igreja porque quando o pastor passava na rua ele dava tialzinho para a gente e eu pensei assim que mentira cabeludo eu estou aqui porque a diretora mandou. Saí de lá com mais raiva dos crentes ainda porque além de ser estranhos eles ainda eram mentirosos. então na ignorância a gente vai cimentando ideias na nossa cabeça e julgando as pessoas por aquilo que a gente pensa que elas são e que a gente acha que elas não são. E isso foi lá em 1978 eu tinha oito anos de idade faz pouco tempo eu só viria conhecer o evangelho cinco anos depois quatro anos depois mas Paulo diz que a razão que fez com que isso mudasse na sua vida foi o fato de Deus derramar misericórdia sobre a sua vida o que é a misericórdia? A misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos que é o castigo dos nossos pecados vendo as insolências de Paulo vendo as blasfêmias de Paulo vendo as perseguições de Paulo em vez de Deus castigá-lo por causa disso Deus escolheu amá-lo e salvá-lo Deus reteve o castigo e derramou misericórdia sobre a vida do apóstolo Paulo Deus lhe permitiu viver quando o veredito dele era morrer por causa dos seus pecados isso é misericórdia Paulo diz que obteve não porque ele se esforçou por ela mas porque Deus agiu a seu favor e é interessante como que nas escrituras a palavra misericórdia às vezes é referida no plural como por exemplo Lamentações capítulo 3 versículo 22 as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque elas não tem fim elas se renovam a cada manhã grande é a sua fidelidade misericórdias eu tive um professor no seminário ele dava as duas últimas aulas na sexta-feira e a matéria se chamava EPB estudo dos problemas brasileiros era uma espécie de OSPB para gente que fazia curso superior eram as duas últimas aulas de sexta-feira quando todo mundo estava com vontade de ir embora e eu mais ainda porque eu morava em Anápolis eu tinha que sair do seminário meio-dia pegar o ônibus e chegar lá em casa perto de 3 horas da tarde para almoçar em Anápolis e a aula dele era um tédio eram duas seguidas eram as duas últimas e ele falava devagar mas ele tinha uma peculiaridade ele puxava o S então ele falava assim meus irmãos vocês cada aula tinha uma hora e meia então eram 3 horas ouvindo isso seguidas e eu perguntava por que eu tenho que ouvir isso meu Deus do céu mas depois que eu comecei a pregar e tem uns S que aparecem de vez em quando eu comecei a prestar atenção nos S da Bíblia e um dos S que eu passei a prestar atenção é os S da misericórdia Deus derrama muitas misericórdias sobre nós Davi fala de multidão das suas misericórdias ou multidões das suas misericórdias Deus é misericordioso conosco da mesma forma como quando você vai lá no Serra Dourada em final de campeonato entre Goiás e Vila Nova e o Serra Dourada está preto de gente tanta gente em cima da outra naquelas arquibancadas um espetáculo bonito de se ver não tão bom de se viver porque sempre tem morte no final mas eu acho bonito aquele montão de gente lá torcendo a multidão a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é dada para nós naquela numeração de uma multidão ou de várias multidões e Deus o faz todos os dias de manhã quando o sol se levanta eu dou aulas no seminário toda quinta-feira de manhã e as aulas lá começam sete e quinze então por volta de sete horas ou um pouco mais cedo do que isso eu estou saindo de casa na avenida Tocantins desço e pego a rua cinquenta e cinco geralmente quando eu entro na rua cinquenta e cinco o sol está nascendo seis e quarenta seis e quarenta e cinco dez para sete e quando ele bate no meu retrovisor que eu tenho que baixar aquele negócio do sol guarda-sol lá do carro eu me lembro de Lamentações três e vinte e dois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã isso enche o nosso coração de gratidão Paulo é grato porque Deus é foi é e continua sendo misericordioso para com ele e é isso que renova o nosso fervor saber que Deus não mudou o seu jeito de agir com a gente segundo lugar Paulo diz que não foi somente a misericórdia mas também a graça ele diz verso 14 transbordou porém porém em relação a ignorância e a incredulidade transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Deus Deus não somente é misericordioso ele é gracioso e a graça é o outro lado da moeda da misericórdia se a misericórdia é Deus suspender o castigo que nós merecemos a graça é Deus nos dar o perdão que nós não merecemos Deus não faz as suas obras pela metade ele não somente suspende o castigo como ele dá a salvação ele dá a redenção ele dá a sua benevolência para com a gente de graça graciosamente e é interessante que quando Paulo se refere a graça ele sempre coloca alguma coisa superlativa próximo a ela aqui ele diz que essa graça transbordou ele usa uma palavra que vem do mundo das enchentes gente enchente é um negócio esquisito quem segura a água quando ela vem Jeremias Pereira fala num dos sermões dele que quando a enchente desce desce tudo desce casa desce vaca desce tronco desce tudo e desce mesmo eu vi uma enchente no Rio Amazonas há três anos atrás que uma daquelas palafitas que a medida em que a água vai subindo ela vai subindo nos troncos chegou no ponto mais alto do tronco e aí ela se soltou do tronco ela ficou no nível mais alto do que o tronco que a segurava naquele lugar então ela não tinha mais para onde subir ela só podia descer o rio e foi embora a casa foi encontrada 13 quilômetros rio abaixo encostada embaraçada nas árvores lá da Amazônia que vocês imaginam o tamanho que são a enchente leva quem já foi ali no salto de Corumbá e a igreja mosaico vai lá com certa frequência quando a gente vai lá no salto de Corumbá e está subindo lá na BR e vê a cachoeira lá embaixo a gente deve falar assim puxa mas Goiás está fraco de cachoeira é uma cachoeirinha quem já foi em Foz do Iguaçu o salto de Corumbá é nada mas quando você desce e vai lá embaixo no pé da cachoeira especialmente em época de cheia você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado a não ser aos berros por causa da força das águas Paulo diz que a graça que o alcançou é uma graça que vem desse jeito transbordando vem saindo da caixa vem invadindo as laterais vem levando tudo quando Paulo fala sobre a graça em Romanos ele diz assim onde abundou o pecado superabundou a graça onde o pecado foi grande a graça foi muito maior e quando ele fala da graça em Efésios capítulo 2 ele diz que a graça de Deus é suprema não é marca de margarina não está acima de tudo está no padrão mais elevado das coisas que Deus faz por nós é por isso que nós calvinistas desenvolvemos aquela doutrina da graça irresistível quando Deus resolve derramar a sua graça sobre a vida de alguém ninguém suporta ninguém resiste ninguém aguenta isso não quer dizer que nós não venhamos tentar resistir a graça isso quer dizer que por mais que você resista ela é irresistível ela alcança uma maneira de inundar o seu coração essa é a graça de Deus e Paulo diz que essa graça transbordou a seu favor quando Deus fez isso quando ele era insolente quando ele era blasfemo quando ele era perseguidor da igreja no meio dessas ações contrárias ao evangelho a graça veio e o derrubou do cavalo literalmente colocando no chão todas as suas expectativas de que ele estava fazendo o certo quando na verdade ele estava fazendo totalmente errado ele disse que essa graça transbordou essa graça que é exatamente a razão do evangelho versículo 15 fiel a palavra digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu Paulo sou o principal Paulo dá aqui para nós uma definição do evangelho primeiro que o evangelho ele transmite para nós a fidelidade da palavra ele é digno de ser recebido inteiramente depois ele diz que o motivo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo é salvar pecadores ele não veio fazer turismo ele não veio fazer conferência ele não veio se mostrar ele veio buscar pessoas perdidas e Paulo diz e eu estou no meio delas e eu sou o principal porque eu que era muito religioso achava que estava servindo a Deus na verdade eu estava perseguindo o povo de Deus e ao dizer isso Paulo repete a palavra misericórdia foi por essa mesma razão que a misericórdia me foi concedida e Cristo foi evidenciado em mim então ele usa a terceira palavra a sua que Deus evidenciasse que evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos eu hão de crer nele para a vida eterna Paulo se torna um modelo de conversão por causa da longanimidade de Deus sempre que a gente ouve a pregação do evangelho as palavras misericórdia e graça são facilmente entendidas por nós mas raramente nós ouvimos falar sobre a longanimidade de Deus a nosso favor e Paulo diz que Deus foi longânimo para com ele a palavra longanimidade quer dizer que Deus teve paciência Deus esperou o momento certo Deus aguardou a hora oportuna Deus conduziu Paulo cercando daqui e dali até ele chegar no momento apropriado de mudança Paulo diz que isso é a longanimidade a longanimidade ela pode ser vista de duas formas a longanimidade conosco e a longanimidade a nosso favor primeiro a longanimidade conosco Deus é paciente com a gente ele tem paciência conosco e os nossos pecados e ele sabe de todos eles não tem nenhum único pecado que passa desapercebido aos olhos de Deus e mesmo assim ele preferiu e resolveu nos amar então ele foi paciente com a gente a melhor forma de entender a longanimidade de Deus é a gente ir lá para a Arca de Noé vocês se lembram da Arca de Noé a Arca de Noé é da Bíblia não a Arca de Noé desse último filme que lançaram aí que de Bíblia não tem quase nada muito pouca coisa acho que só tem a Arca mesmo e muito mal feita por sinal a Bíblia diz que Deus mandou Noé construir uma Arca porque ia chover e a gente vê os filmes as histórias os desenhos animados e acha que aquela Arca foi construída aí num período de sete meses trabalhando com afinco ali não a Arca demorou cento e vinte anos para ficar pronta e segundo Pedro nos informa que nesse período em que Noé estava construindo a Arca que ele demorou cento e vinte anos para terminar demorou mais que a casa dos meus pais meus pais demoraram quarenta anos para terminar a nossa casa meu pai terminou num mês num ano morreu no ano seguinte mas ele demorou cento e vinte anos e ele pregava o Evangelho nesse período as pessoas diziam por que você está construindo uma Arca eu estou construindo uma Arca porque Deus vai inundar a Terra e vai derramar juízo sobre a raça humana que está vivendo em pecado e Pedro diz que as pessoas caçoavam de Noé o tempo inteiro riam na cara dele que chuva que é isso não existe chuva Moisés nos informa que antes do dilúvio só tinha uma névoa que subia sobre a Terra o povo não sabia o que era chuva então Noé diz vai chover vai cair água do céu e o povo diz está faltando uns quarenta parafusos na cabeça do Noé e ele ouviu isso por cento e vinte anos e aí os animais apareceram os animais foram colocados dentro da Arca eles entraram na Arca e vocês acham que choveu? a Bíblia diz que Deus a gente esperou mais sete dias sete dias Noé sua família todos os animais dentro da Arca e a porta aberta e cadê a chuva? por que que Deus não fechou logo aquela Arca e mandou a chuva tão logo as pessoas entrassem na Arca? Pedro diz Deus esperou mais sete dias porque Deus era longânimo e ele queria que as pessoas se arrependessem ele deu o prazo de cento e vinte anos para eles se arrependerem e eles não se arrependerem e depois que venceu o prazo de cento e vinte anos Deus ainda deu mais sete dias ele ainda esperou mais sete dias porque ele queria que as pessoas se arrependessem isso é longanimidade então Deus ele é longânimo com a gente com os nossos pecados com as nossas cegueiras espirituais mas ele também é longânimo a nosso favor porque ele tem planos vou prender mais cristãos e subiu lá no seu cavalo com a sua escolta Deus diz chegou a hora pego Paulo e pegou mesmo Deus revelou a Paulo na estrada de Damasco vocês conhecem a história a luz brilhou ao redor Cristo apareceu e perguntou para Paulo Saulo, Saulo por que você me percebe? e nós decoramos esse versículo mas nós não decoramos o complemento que Paulo diz da conversa dele com Jesus naquele momento em Atos 26 Paulo diz lá em Atos 26 Saulo, Saulo por que me persegues? dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões ele não falou grilhões ele falou aguilhão aguilhão aquela ferramenta que o boiadeiro usa que tem um espeto na ponta que quando o gado não quer seguir o boiadeiro o boieiro vem e dá uma espetada no traseiro do gado com o aguilhão não é para machucar é só para dar um susto quando você vai nessas lojas de produtos rurais lá tem aguilhão para vender um negocinho de ferro com a pontinha meio larga só para dar uma espetadinha e Deus diz para Paulo é duro para você você ficar resistindo as minhas espetadas no seu traseiro para você vir até mim é isso que Deus faz com Paulo Deus o espeta Deus o leva Deus o conduz para uma decisão por Cristo e ele fez isso com você e ele fez isso comigo e Paulo diz eu sou grato a Deus porque ele agiu dessa forma comigo porque ele não me deixou para trás porque ele não passou adiante sem me levar consigo ele não me abandonou nos meus pecados então Paulo diz olha nós pregamos o evangelho para matricitas para parricitas para homicidas para homossexuais para arrogantes para pessoas para pessoas endinheiradas que não respeitam ninguém para pessoas pobres que querem tirar o proveito de qualquer um ou de qualquer outro o máximo que puder ou o contrário pessoas que são oprimidas exploradas por todo o mundo mas que bom que Deus me escolheu para fazer isso ele podia ter escolhido outro mas ele escolheu você ele escolheu a mim ele escolheu a nós o que é que pode manter o fervor espiritual da igreja mosaico vivo e ativo em 2019 gratidão gratidão é aquele sentimento e aquela atitude que a gente não sabe definir que você adquire um certo respeito para uma determinada pessoa que tudo o que ela te pede você não consegue dizer não por causa de respeito de gratidão hoje à tarde eu assisti a história de Jess Owens o nome do filme é Raça e foi um livro que eu ganhei de presente da SAF da igreja pioneira de Anápolis quando lá eles fazem aquele culto dos 15 anos todo mundo ganha ganhava naquela época um livro de presente e eu ganhei o livro de Jess Owens a história de Jess Owens e Jess Owens em um determinado momento o seu treinador pergunta para ele você vai me agradecer? e ele diz eu não saberia como o quanto que aquele treinador foi importante para ele o treinamento na preparação para ele ganhar quatro medalhas de ouro na presença de Hitler em 1936 sendo ele um homem negro e depois que ele ganha a quarta medalha e o treinador foi a Berlim pagando do próprio bolso porque o comitê olímpico não quis pagar para ele ele procurou o treinador no meio das pessoas e foi até ele e o abraçou e disse obrigado a gente não sabe por onde começar a gente só sabe dizer Deus eu andei longe do Senhor por um tempo eu estive longe da sua graça eu embora me achasse até muito religioso diz Paulo eu estava redondamente enganado é possível a gente estar dentro da igreja e não conhecer Jesus é possível a gente achar que está fazendo coisas para Deus e está fazendo para a gente mesmo mas quando o evangelho nos prende nos alcança nos empurra com a sua graça com a sua misericórdia e com a sua paciência a nossa vida muda e não há desejo o melhor que a gente pode ter uns para com os outros nesse final de ano que essa graça que essa misericórdia que essa longa animidade que já nos alcançaram continue transbordando a nosso favor continue quando for necessário dando aquelas espetadinhas para a gente não parar e não desistir e continue sendo revelada manifestada diante dos nossos olhos e da nossa fé eu sou muito grato a Deus por este ano de 2018 ter pastoreado os irmãos embora eu tenha recebido grupo da igreja eu fico até lisonjeado eu tenho certeza que eu não fiz mais do que o mínimo eu poderia ter feito mais e poderia ter pastoreado muito melhor a igreja mas eu sou grato porque diante de todas as expectativas algumas delas bem negativas que tantos irmãos quanto eu tínhamos da nossa convivência esse ano a graça de Deus a misericórdia de Deus e a longa animidade de Deus nos abençoou tremendamente esse ano de forma que a gente pode olhar para frente e dizer assim Deus o Senhor é tão bom para a gente permita que a gente possa experimentar mais vamos orar para a gente A CIDADE NO BRASIL